Fala galera, Caldantas em nome de One Light Brasil e hoje com um produto top para você que trabalha com iluminação profissional e quer deixar sua pista de dança muito mais viva e muito mais alegre. É o piso de LED Dance DMX. Constituído de um polímero super resistente e uma base de metal, esse produto possui 1m² e funciona em 27 canais, onde pode ser controlado seus efeitos, direção dos efeitos e a velocidade. E o melhor, tudo isso controlado pelo seu console. E se você gostou desse maravilhoso piso de LED e quer conhecer nossos produtos, acesse nosso site onelight.com.br e fique por dentro das novidades. Valeu! Legenda Adriana Zanotto